Concorrência é um negócio louco, né? Marvel e DC já foram rivais em níveis de resolver disputa no tribunal, já trouxe pra vocês, só não rolou pancadaria, mas todo tipo de treta já aconteceu no passado entre DC e Marvel. Hoje são duas empresas que se respeitam, que se elogiam, maior paz, beleza. Só que isso não impede aquela trolladinha de vez em quando, a gente sabe, né? Dessa vez quem puxou a piada foi a DC. Lembra daquela velha comparação entre Thanos e Darkseid? Sempre existe, né? Afinal, quem é mais poderoso? Quem é mais popular? Quem veio primeiro? A DC tá com essa comparação entalada na garganta até hoje e resolveu dar o troco. Darkseid matou o Thanos numa edição e você vai entender tudo nesse vídeo, vamos lá. Ei, Nerd Trans, Peter aqui. Assim, na verdade não tem nem o que discutir. Fatos não podem ser alterados, né? Thanos foi inspirado sim no Darkseid, não adianta você discutir. O próprio Jim Starlin, que é o criador do Dita Louco, ele já contou essa história várias e várias vezes. O Jim Starlin, ele era fãzado do trabalho do Jack Kirby. Principalmente com os novos deuses, né? Aquela coisa do Celestiais e tal, da outra editora. Ele ia copiar o Metron na cara dura no novo personagem dele. Aí o editor viu aquilo e falou, se vai copiar, copiar The Raider. Copiar Darkseid logo, né? Copiar a parte de cima. E assim nasceu Thanos na Marvel. Eu já expliquei aqui no canal também e vou repetir. Os dois vilões são diferentes. Darkseid pode ter servido de inspiração. Mas é evidente pra todo mundo que Thanos tem as próprias características. Ponto, né? Ele assumiu um lugar na Marvel bem diferente do lugar Darkseid. Enfim, os dois caras são top demais. Pra caramba, cada um da sua maneira, né? Mas a DC não superou isso. Os caras foram lá e cutucaram a onça com varacorpa. A treta tá armada e eu vou explicar agora pra vocês. Mas larga nos comentários antes, na tua opinião, quem ganha na porrada, no X1, Darkseid ou Thanos? Se realmente visse isso no cinema. Sem Joia do Infinito. Não vale Joia do Infinito. Tem que ser na trocação pura e simples. Os dois peladões. Opa! Quem que ganha? Bota aí, bota nos comentários. Valendo. Ser Thanos pra cá, ser Thanos pra lá. Eu não aguentava mais esse pessoal falar de Thanos. Eu tenho certeza. Foi isso que o editor da DC falou esse mês lá nos corredores, ok? O cara deu xilique. Eu sei lá. Essa é a única explicação pra indiretinha que a DC lançou agora nos quadrinhos. Os caras foram lá e apresentaram a própria versão do Titan Lobo. E ela durou muito pouco. Sim, apresentaram a versãozinha do Thanos lá. Não é o Darkseid, é um novo. É o Thanos mesmo. Em uma mesma revista a gente conheceu e a gente se despediu do terrível Tartarus. Pois é, não é os dentes não. É o nome do cara. É uma clara brincadeira com o Thanos da concorrência. Tartarus, Thanos, enfim. É, tá bom. Tartarus ele parecia ser uma ameaça ao multiverso da editora. Mas não durou dois minutos de uma trocação franca com o lendário soberano de Apocólio. Isso não deu. Não deu pro Tartarus, ok? A realidade tende a ser decepcionante. Esse vexame rolou na revista Justice League Incarnate nº1, que seu agora nos Estados Unidos. Nessa edição o Tartarus surge como uma força que pretende governar o multiverso. Olha as ideias do maluco. Sempre assim, né? Cheio da banca. Acabou de aparecer e já quer sentar na janelinha. Pô, domina tudo. Se a gente olhar pro visual do Tartarus e pras ambições dele, fica bem claro que a DC tava querendo trollar o Thanos. É lógico. Não ficou convencido? Não tá convencido ainda, né? Do que eu tô falando. Não. Tartarus também usa um grupo de anéis que dá poderes pra ele numa referência a Joias do Infinito. Ah, olha lá o Peter querendo ver o Silvio pegar fogo. Nada vê isso aí. Tartarus não é baseado no Thanos. Olha, tem mais evidências. Calma, se eu espero amolhar o bico. Durante a luta com o Darkseid, o Tartarus lança brava. Olha o que ele falou, abre atos. Eu sou o inevitável. Ele disse isso. Não te convenceu, ainda é possível. Não é possível. Uma das frases mais lembradas do Thanos nos filmes da Marvel, e o cara vai lá e repete é coincidência. Ele viu o filme do Sam e copiou o Thanos? É teoria da conspiração? O Peter tá louco? Vai falar de Mephisto agora? Não. É claro que é uma trollagem da DC. É uma inspiração. Eles fazem isso direto. As duas editores ficam com essas piadinhas das revistas. Uma alfineta a outra. Vocês estão acompanhando. Vocês acompanham a internet. Vocês sabem que uma alfineta a outra. Numa saga recente do Thor, Inverno Negro, ok? Uma entidade devoradora de universo destruiu o universo paralelo, que era claramente defendido pela Liga da Justiça. Eu já mostrei isso aqui no canal e tudo. Repara aqui. Estou vendo. Está aqui. Está vendo? A Liga da Justiça da Marvel não deu nem para o cheiro. As duas editoras ficam com essa picuinha, sacou? Volta e me aparece um personagem da outra editora, que é da outra editora. Lembra daquele jeito, né? Aquele jeito meio estranho, né? Então vamos lá. Voltando para o Thanos. Quero dizer, Tartarus. Para o Tartarus. O vilão chegou cheio de pose. Falando que ia ser o dono do multiverso escambau. O cara chegou tirando onda, né? Só que essa pose acabou bem rápido. Darkseid esculachou. Uma galera esculachou muito. Os dois saíram no tapa. E o Darkseid já mandou um rajadão de raios-ombros para ver se o outro sossegava no canto dele. O Tartarus insistiu, rapaz. É tipo o Tartarus, meu, que você escova os dentes e não sai nem a porta. E aí se deu mal. Darkseid primeiro humilhou com palavras. Sente só o que o soberano de Apocólibus disse. Reditou a providência em aspas aí. Você é o eco de um sussurro do meu momento mais fraco. Eu nunca tombaria para você, fechado. Cara, eu vou usar essa ofensa daqui para frente. Essa foi boa. Vem o hater falar groselho e eu vou meter logo. Tu é o eco de um sussurro do meu momento mais fraco. Depois é bloque. Ok, pô? Você é bom demais. Imagina. É o meu momento máximo. Enfim, vamos lá. Darkseid mandou essa e logo em seguida ele finalizou o Tartarus. Partindo o pescoço do maluco. É interessante a gente ver que a paródia foi até o fim. O golpe do Darkseid provocou um enorme estalo. Um snap gigante. Uma última referência aí a um grande momento do Thanos original, ok? Você escutou um... Você escutou isso. Toda essa história acaba funcionando como uma belíssima provocação amável. A DC chamou para o X1. Deu a entender que mesmo o Thanos original não duraria muito com o Darkseid. É legal. Eu adoro isso. Vai lembrar aqui, galera, para vocês que o Thanos de verdade e o Darkseid de verdade já se enfrentaram nas revistas. Sim, sério. É canônico, tá? Eu trouxe esse momento completinho num vídeo. Eu estou olhando aqui. Ele está aqui, olha lá. Olha ele está aqui. Que bacana, está vendo? Foi numa mega saga em que o universo Marvel e o universo DC se juntaram. Põe aí que o suco ferveu forte entre os dois vilões. Então fica aqui o questionamento. Será que a DC está querendo um segundo round? Será que a DC... Eu não fico satisfeito. Eu quero ver que Darkseid passasse a ser raw. Pode ser. E aqui fica outro questionamento para vocês. Você ia querer ver um segundo round entre Thanos e Darkseid? E quem você acha que venceria? Eu já fiz essa pergunta, mas eu não quero ver. Quem você acha que venceria? No semi, no semi. Eu pergunto para vocês se eu não semi, ou no Snyderverse, ou no DCU. Para onde que seria isso? Enfim, no cinema. Darkseid e Thanos. Vá! Um dando cacetada no outro. Peladão. Pá! What the fuck? Sem artefato. Quem ganha? Comenta aqui. Comenta aqui, mano. E me acha lá no Instagram, PJ, para a gente trocar uma ideia. Se inscreve aqui. É bom, é satisfatório saber que você está aí com o sininho. Sabe por quê? Porque eu sei que você, que está com o sininho, você é o cara mais informado. Você é o cara que sempre larga o comentário aqui, me ajudando com as suas informações, porque você manja pra caramba. É verdade, eu sei disso. Quem está com o sininho, inscrito com o sininho, é o cara mais informado na cultura. Vai para o cinema, entendendo tudo o que está acontecendo, porque já leu praticamente o quadrinho junto comigo. Tamo junto, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Fui! E aí E aí Obrigado.